Fala galera, tudo beleza? Pessoal, com o Zé Valado estamos no One King Simulator, não é All King Simulator, é One King Simulator Essa aqui é a demo desse jogo, ele vai lançar mês que vem na Steam E ele parece ser um jogo bem bacana, bem divertido, vocês já estão vendo no menu do jogo bem zoadão né cara Tem até algumas skins ali, mas vamos clicar aqui em One King, vamos no Story Mode Para conhecer aqui o game pela primeira vez em Back in Town E antes de a gente seguir aqui gente, já deixa aquele like Quem não é inscrito inscreva-se, ative o sininho E siga no thelive.tv barra Maximum Coop que é onde eu faço as live streams O link estará na descrição e a partir de amanhã Estará valendo o contrato do canal né, até o dia 15 de fevereiro né Do dia 15 agora de janeiro até o dia 15 de fevereiro eu vou precisar da ajuda da galera De estarem presentes lá, participando das lives E eu vou estar bolando uns horários né, para estar colocando aqui nos vídeos atualizados A partir de amanhã tá, que eu vou colocar os horários corretos Aí vocês entrem lá e participem né, dão essa força aí para o canal que a gente está precisando, beleza gente? Então não se esqueça, quem não tem conta lá, cria lá no thelive.tv barra Maximum Coop Só criar a continha, seguir e ver os horários e acompanhar as lives Isso aí gente, então vamos lá Moderate Fap Adapt Que porra é essa? Vamos dar nesta aqui Priest Bible Tem o padre ali né, tem o business Baguete Man Baguete Man E professor Vamos começar aqui Vamos ver como é que funciona este game aí Uau! Já começamos aqui cara R é no spell É uma espécie de corrida, o que que é isso? Canchote? Deixa eu ver, tá A gente tem que roubar uma bíblia Roubar documentos da casa Conversar com o professor na escola Fumar um LSD E ter missões opcionais Que é o One over 30 people Matar 15 pessoas com livros de padre né Blow up 4 carros né E mandar 3 pessoas para o espaço Tá, deixa eu ver aqui o help É... Tá, o left shift corre Aqui te dá porrada Nossa senhora hein É forte a porrada do bicho hein velho É... Tá Olha, a gente toca fogo também É um jogo de zoeira gente Então vamos lá, deixa eu ver Nosso cara ele tem meio que super poderes Pelo que eu percebi aqui Vamos correr A gente corre pra caramba também Já pode chegar e dar porrada de todo mundo Pega o dinheiro da galera Aqui tá o carinha aí Se achando o John Lennon do século 21 Então toma aí Olha isso Caralho que porra é essa meu irmão Vamos sair correndo aqui A gente pode destruir os carros Mas o que seria bom? Eita, blow up eu acho que ia explodir os carros Tem que explodir 4 carros Deve explodir 3 aqui Olha o negão ficou brabo hein cara O negão ficou brabo e ele veio no soco cara Porque no soco é violento hein Olha, chegou os policiais Bom que os policiais aqui eles vêm na porrada Eles não vêm na bala não cara A gente pode quebrar as casas né Não sei se dá pra entrar Vamos ver se a gente consegue entrar A gente tem que roubar os documentos da casa né Onde que fica aqui? Eu não sei Ó, inventário é o que cara? A gente tem que achar alguma droga aí Pra ele fumar LSD né cara? A gente tem spells Que seria magias A gente pode clicar aqui pra Pra equipar tá? E cunts Blow can Ok Pain can hurts people Ok Nós temos os personagens aqui também Como a gente tá vendo né Que são acho que as pessoas que a gente tem que achar aí no mapa Aqui a gente tem que escolher uma Eu não sei se Aqui já não dá pra escolher no caso É que o meu jogo tá em demo né Ó Não é todas que dá não Eu cliquei naquela ali Tá Vamos apertar aqui Que Eu tenho que apertar H pra saber qual que é o botão que a gente usa aqui R to spell Vai pra lá rapaz R to spell O backspace Não para de vir nego cara Não me dá Não me dá sossego O caps lock faz alguma coisa também Nossa Sério isso cara Olha isso cara Ai caralho véi Eu só não entendi como é que pega as coisas A gente não tem mana Sai dando porrada em todo mundo Ok galera Eu recomecei aqui Eu ainda tô perdidaço aqui nos botões dos controles do jogo né cara Poderia ser um pouquinho mais facilitado né Mas enfim Nós temos os objetivos Eu vou tentar fazer os objetivos sem precisar Ter que Matar né Alguém Então deixa eu ver aqui Apertando H Não não é H É o tab Nós temos que roubar uma bíblia Vamos roubar a bíblia primeiro Vamos tentar ir na paz aqui Sem incomodar os outros Vamos ver o que o pessoal tá fazendo aqui Os NPCs Pra gente ter uma ideia Olha isso aí cara O cara ali tá brabo hein Tá brabo Ele tá discutindo aí sobre Sobre a palha Eles não gostaram aqui da Do fapzinho aqui cara Os malucos chamaram a polícia cara Sabe por que o cara fez o fapzinho maroto ali cara E esse aqui que tá sentado aí ó Esse aqui a gente tem que coletar as caixas Específica com o carro Que está Ah Olha só a gente tem que achar as caixas Vamos lá Vamos fazer essa missão Vamos ver qual é que é Então tipo O jogo bem Bem Como é que é funny né É um jogo De zoeira né cara Eu só não entendi ainda Como é que pega as coisas Ó o cara ali ficou brabo hein velho O maluco aí ficou brabo velho Tô com a pedra nele ó Tamanho das pedras velho Tamanho das pedras que a gente toca nas pessoas Ainda bem que não tá vindo Os cop Não entendi como é que pega as coisas ainda cara Como é que eu vou roubar a bíblia Se eu não sei pegar o bagulho aí Ó esse aí ó Esse aí é um policial Ele tá cuidando a casa Só pra ele ficar esperto aí Só pra ele ficar esperto cara Abre essa porra aí Deve ser essa casa aqui Que a gente tem que roubar os documentos cara Vamos ver se a gente acha A gente vai achar é na paulada cara Se não achar é normal A gente acha na paulada E aí o negão bem loucão Bem loucão negão Aqui no caso é um shopping A gente pode Comprar as paradas Vamos comprar aqui o molotovs Não tá dando pra comprar Ó Ele não tá deixando comprar aqui gente Não sei o porquê Não deixa comprar Talvez não esteja funcionando E eu toquei uma magia nele ali Pra ajudar Aparentemente é o E Cara que pega as coisas Porém não tava pegando antes Talvez isso seja por causa da demo também né Então não deve ser essa casa aqui não A gente revirou a casa inteira cara Olhamos aqui Os quartos, a cozinha Tá uma bagunça a casa aí Eu que não quero arrumar essa bagunça aí A casa do cachorro aqui Tá uma doideira Tá Vamos tentar achar o O padre né cara Onde que o padre pode estar Vamos procurar ele O ruim que é que diz é Roube os documentos das casas Ah é das casas cara Então são várias casas Bem difícil hein Ó pegar essa aqui ó Uma ferramenta A gente tá com uma pá agora Agora eu não sei como é que usa pá Ou ele tá usando já Acho que ele tá usando já pá Então nossa porrada ficou mais poderosa Entramos na casa Ok entramos na casa O maluco bugu ali Ó tô vendo muita movimentação cara Muita movimentação de policial entrando aqui na casa Vida a gente não precisa Granada cara Vamos pegar uma granada Caralho tá cheio de policial aqui Caralho tá cheio de policial aqui Deixa isso aí caralho Buguei buguei Vamos ver aqui Não tem nada Difícil achar esses documentos Não tem carro Provavelmente um documento estaria no quarto né cara Vamos ver aqui o quarto O quarto já tá todo bagunçado Isso que eu nem entrei aqui Aê Toalete Ah tem coletáveis também Que a gente pode pegar aí pelo mapa E agora como é que eu vou sair daqui Aí consegui sair Com muito sacrifício Consegui sair Vamos dar uma volta aí Porra cara A população acabou Tá ligado Não existe mais população aqui na Nessa pequena Pacata cidade Que que é isso aqui cara Ó a gente pode andar de carro Gente Até carro dá pra andar aqui Não pode ser atropelado geral Tem uns que são de aço né Tem uns que tu não consegue atropelar Mas aqui a policialzinha a gente consegue E olha o carro faz um drift maroto Tá parecendo o Niche for Speed A dirigibilidade lembra o Niche for Speed Hit Porque tu chega Nem precisa frear Já vai fazendo drift aqui Que viagem E aqui rotate Rotaciona ele Tem os pássaros Tem pássaro no jogo Já me impressionou Nem o Death Strande Tem pássaros Já me impressionou Vamos entrar aqui Não dá Aqui também não Vamos virar essa porra aí Vira esse carro aqui Carro de playboyzinha Fica Se aparecendo Aqui o policial Ih é só nosso pulo Ah aqui é a igreja gente Vamos entrar na igreja aí Eita nóis Caralho rapá Tava cheia a igreja Tomar no rabo aqui rapá Cadê a bíblia Aqui a bíblia Era pra dar pra roubar isso aqui Sai pra lá Não tô conseguindo aqui Roubar Tem que esperar o jogo atualizar Ou trazer uma versão Mais completinha Porque Não tô conseguindo pegar As coisas não Como essa lagosta aqui Olha Ela foi no telefone Ia me ligar pras polícia Ai ai cara Que viagem esse jogo aqui gente Pra quem gosta De jogo Estilo postal Vai gostar desse jogo aqui Ó Mágico Ah esse cara aqui Vem de Vem de Vem de magia Então cada NPC Tem NPCs Importantes Pelo mapa E cada um deles Tem o seu shopping Porém aqui na demo A gente não tá conseguindo comprar Bueno gente Vou ficando com o vídeo por aqui Então Esse vídeo foi mais pra mostrar O Wunking Simulator Pra vocês É um joguinho que vai lançar Muito em breve aí Essa demo é só pra mostrar Mais ou menos Como ele tá né É um jogo de zoeira né Pra quem gosta Postal Style Vai gostar desse jogo aqui É um jogo muito zoado Provavelmente vai ter uma campanha Com alguma historiezinha né Bem básica Os comandos eu Acho que vai estar melhor Até o lançamento né Inclusive vai tá tudo funcional Os shops Essa parada de poder pegar as coisas E tal Vai ficar mais interessante Pra se jogar né Porque aqui no caso É só sair na porrada Cara essa demo aqui É mais pra conhecer Mais ou menos Como será o game né Então é isso gente Espero que você tenha curtido Deixa aquele like Quem não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho E siga lá no The Live Gente Dá essa força aí pro canal A partir de amanhã Estaremos com os horários Novos Fixos E também com o contrato Valendo até fevereiro né Até o dia 15 de fevereiro A gente vai precisar da ajuda E do apoio de vocês aí Valeu galera Então um grande abraço pra vocês E até nosso próximo vídeo Gente Valeu Falou Suck my tits You wankers E aí E aí Obrigado.